Bem, esses dias aí aconteceu o falecimento do Caniço, ex-baixista do Raimundos, né? E o que é que aconteceu? Sempre que morre um músico famoso, chove de gente, chove de youtuber famoso aqui, falando sobre o cara, né? Muitas vezes nem conhecia o trabalho do cara, nem conhecia direito a banda que o cara tocava e tal. Vai ali no Google, faz uma pesquisa rápida e posta lá um vídeo pra ganhar visualização. Eu não curto isso, na verdade eu nem faço isso. Eu deixo a poeira baixar pra aí sim, se eu conhecer o trabalho do cara, se eu curtir a banda que o cara toca ou se ele faz trabalho solo, Aí sim, como eu já falei, eu espero dar uma baixada na poeira e venho aqui, falo um pouco sobre minha admiração por esse cara e tal, né? Então, cara, o Raimundos pra mim foi uma banda muito importante pra minha musicalidade, né? Pra minha história de músico. Minha adolescência toda foi voltada ao som do Raimundos. Raimundos, Charlie Brown, Raimundos, Charlie Brown, tem até a música do Charlie Brown Jr., né? Bons Aliados, que tem a participação do Rodolfo. Então, cara, eu escutei muito, bicho, muito mesmo assim, até cair os dentes, sabe? Raimundos, Charlie Brown. Naquela época, início dos anos 2000, era tipo o som da garotada, né, cara? O rock brasileiro, Raimundos, Charlie Brown, Tijuana, saca? Eram as bandas que falavam, falavam, como é que eu posso dizer, a história do adolescente daquele momento, né? As letras dos Raimundos, enfim. Eu curti muito Raimundos. Volta e meia, até hoje, eu me pego escutando aqui, vendo algum vídeo, alguma entrevista e tal, né? E aconteceu que, algumas semanas antes do Caniço morrer, eu gravei, né, o cover da música Eu Quero Ver O Oco e eu achei que seria interessante postar só a linha do baixo, né, só o take do baixo, com o baixo isolado, pra deixar aqui minha pequena homenagem pra esse músico que teve muita importância na minha história musical, né? Fui muito influenciado pelo som dos Raimundos. Os Raimundos era, é, na verdade, né, uma banda pesada, né, uma banda que mexe com afinações drops, né? Essa coisa das afinações baixas, tem uns riff muito pesados e eu sempre curti isso. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito dessas coisas, né? Então, é, vou deixar aqui, né, vou deixar o vídeo do Eu Quero Ver O Oco com só o baixo, né, só o take do baixo pra deixar a minha pequena homenagem registrada aqui no canal pra o Caniço, né? Já que, como eu já falei, foi uma banda que me inspirou, me influenciou muito. É, vou deixar essa homenagem aqui, tá? E você, o que é que acha do Raimundos? O que é que acha do som das guitarras aí, do Digão, do baixo, do Caniço, acompanhando ali os riffs, né? Deixa aqui sua opinião nos comentários, tá? Sem muita conversa, fica aí com Eu Quero Ver O Oco, só o baixo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!